Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, eu me chamo Fernanda. Assim como foi dito, hoje, domingo, eu iria voltar aqui para trazer o vencedor da nossa campanha em Solidariedade ao Sul, onde a pessoa receberia uma caneca, né, eu já mostrei a caneca numa situação anterior, e uma manta, a manta que você pode utilizar em cima de sofá, nas costas, até para se embrulhar em viagens, enfim, né, o uso da manta é bem livre, bem particular, é um objeto que serve para uso pessoal, decoração, enfim. Gente, em primeiro lugar, gostaria de desejar um Feliz Dia das Mães e agradecer a todos que participaram, né, a Liz vai vir aqui trazer uma prestação de contas de tudo o que foi, de todas as pessoas que contribuíram, e trazer o resultado aqui do vencedor. É importante dizer que todos os comprovantes são possíveis se detectar, né, eu tenho aqui facilmente no meu celular todos os comprovantes das atividades, tanto de recebimento financeiro quanto de envio, né, dos participantes desta promoção, porque não foi, assim, uma coisa corriqueira, né, uma coisa pontual. A outra vez que eu fiz uma atividade dessa, vocês devem lembrar, foi mais ou menos há um ano, para comprar cobertores para recém-nascidos carentes, né. Então, os que participaram, eu também enviei no correio e agora vou enviar a manta igualmente pelo correio. Gente, então, é importante dizer, os comprovantes estão aqui e a qualquer hora que vocês falarem, ah, Fernando, eu gostaria de ver o comprovante, queria ver tal, 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 está tudo aqui. Nós temos essa prestação de contas, né. É óbvio que por questão de privacidade, não vamos ficar colocando aqui nas redes sociais, nomes, valores, tá, mas não foi uma quantia exorbitante, no entanto, está tudo registrado. Fernando, eu gostaria de acompanhar a atividade que foi feita, os valores, é só chamar no Instagram, Segredos da Argélia, tudo junto, tá bom? Salam aleikum, pessoal, boa tarde, Elis Karima aqui, tudo bem? Feliz Dia das Mães a todas que de alguma forma ou outra são mães. Conforme prometido, hoje é o dia da revelação do nosso ganhador, dos prêmios, e também hoje é um dia especial de agradecimentos, porque graças a vocês, graças a cada um de vocês, essa arrecadação de fundos foi possível e nós pudemos ajudar um número de pessoas e de organizações, enfim. Então, foi graças à contribuição de cada um de vocês. Então, hoje é um dia especial, de várias formas é um dia especial. E eu gostaria também de falar a vocês que... Gostaria também de agradecer, porque vocês me permitiram estar ajudando, também me permitiram estar fazendo isso, estar contribuindo, e isso tudo foi graças a vocês. E... Então, vamos... Hoje também é um dia de prestação de contas, tá? Também é um dia de prestação de contas, de agradecimentos e de revelação do ganhador dos prêmios. Então, eu vou olhar um pouquinho agora aqui para a tela do meu computador, porque eu vou nomear as pessoas e nomear os... Nomear os beneficiários, né, dessa nossa campanha. Já volto a olhar aqui na câmera. Então, nós tivemos as contribuições da Fernanda, do Ederson, da Sara, da Andréia, da Macione, da Jasmine, do Diego, da tia da Fernanda, da Maria Isabel e da Bibiane. E as contribuições, elas foram para a protetora animal Daisy Fauci, elas foram para a irmã Rita, para a irmã David, para a ONG Amparo, de Novo Hamburgo, que é de animais, foram para o material de limpeza que a Carla alocou para algumas famílias, foram para o material de limpeza da Lisandra, que perdeu tudo, foram para a ONG Only Cats, para a compra de toalhas, foram para a ONG Instituto Paula Lopes, que está atuando no resgate, foram para a Elisângela, que comprou itens de uma cesta básica, para entregar para uma família, foram para a Caroline, para materiais de construção de casinhas, foram para a ONG Grade Brasil, para a compra de lona e outras coisas necessárias, foram para um abrigo aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, foram para uma protetora, na verdade, que desenvolve um trabalho para diversos abrigos, entre eles, um aqui na Zona Sul, e foram para uma ONG LGBT. Então, voltando a olhar aqui na câmera, conforme prometido, ah, os agradecimentos, só um momento que tem separado aqui. Então, dentre todas essas pessoas, que eu nomeei, que contribuíram para a nossa campanha, o nosso muito obrigada, vocês foram fundamentais para as pessoas nesse momento, vocês trouxeram esperança, e trouxeram alento, para essas pessoas que estão numa situação inimaginável, uma situação de tragédia, uma situação de caos, então, vocês trouxeram uma alegria para elas, o nosso muito obrigada, de coração, que ela abençoe todos vocês. E, para todos aqueles outros que, de alguma forma ou de outra, contribuíram, nós gostaríamos de agradecer, para a Yasmina, que fez uma divulgação, nos grupos em que ela atua, no Facebook, para a Luciana, do canal Fora Friga, que também fez uma divulgação, no canal que ela atua, para o Gabriel, que nos fez um suporte de TI, nos ajudando com alguns vídeos. Então, o nosso muito obrigada, e agora, sem mais delongas, o meu muito obrigada novamente, e a ganhadora, a ganhadora dessa arrecadação dos prêmios, foi a Sara, lá do Paraná. Parabéns, Sara, e muito obrigada. Então, pessoal, chegou ao fim, esse meu vídeo aqui com vocês. Novamente, meu muito obrigada, e eu peço que continuem contribuindo, com o nosso trabalho. Obrigada, pessoal. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria mais uma vez, de agradecer as pessoas que participaram, e gostaria de dizer, que nós vamos entrar em contato, em privado, com a pessoa, com a Sara, que ganhou, para pegar os dados dela, e enviar os itens que ela ganhou, pelo correio, tá certo? Gente, continuem ajudando a Liz, o Pix vai ficar aqui, no primeiro comentário, em algum lugar, continuem ajudando, embora tenha passado essa primeira onda, e esse susto, as coisas continuam muito ruins, né? E vamos também colaborar, a breve voltarei aí, a questão de fazer, nossas marmitinhas solidárias. Gente, fiquem todos com Deus, breve mais um vídeo, Filiamena, Salamu Aleikum, bye, bye.